A marca mundial das três listras trazendo pra você Luiz Pereira, zagueirão artilheiro do Alme Verde de Parque Antártica. 90% dos artigos esportivos vendidos no mundo são adidas, você sabia? A marca mundial das três listras vestindo hoje o São Paulo, tem o jogo do Palmeiras com o São Paulo. Palmeiras 2, São Paulo 2 de 1983, esse é o jogo do Santos com o Palmeiras. Aí o gol de Luizão Pereira, zagueirão artilheiro, temporada de 1982. Aí fazendo o gol de cabeça. Pra fechar, Luizão Pereira, o jogo do Palmeiras com a francana de 1981, a tabelando de centroavante na Luizão, cutucou e guardou. Palmeiras 1, francana 1, adidas, a marca mundial das três listras, a melhor chuteira do mundo, a chuteira dos grandes craques. Que traz agora outro zagueiro artilheiro.